Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e peço vocês que desde já se vocês gostarem desse vídeo se inscreva no canal que eu vou passar para vocês aqui uma dica incrível, uma dica ótima que você vai fazer a sua goiaba tailandesa ficar igualzinha a essa aqui com uma camada muito forte de potássio, fósforo, magnésio, tem cálcio, pessoal nós vamos pegar aí a matéria morta, falando da matéria morta eu estou falando de uma matéria orgânica onde ela está bem composta de folhas trituradas, está composta de pequenos alhos, isso aqui é matéria em decomposição, sim com a terra igual a essa aqui nós vamos assistir que é um pé de goiaba tailandesa então o que a gente faz, joga isso aqui, isso daqui ele vai segurar, ele já vai segurar a umidade, vocês vão ver que esse pezinho é bem novinho é um pé de aproximadamente um ano, um ano e meio, ele já está aqui, ele já está em produção, eu vou mostrar para vocês a produção dele aí, isso aqui é uma matéria morta que a gente coloca porque a água vai parar aqui, a água vai vir, vai parar, vai manter o pé fresquinho, além dela manter o pé fresquinho, nós vamos aqui com uma ótima camada de fósforo, potássio, magnésio, zinco então, depois que eu fazer isso aqui, olha, aterrou o pé, esse pé está plantado em um lugar que foi aterrado, se o lugar foi aterrado, pode olhar aqui, ele é bem novinho ainda ele está um pouco mais grosso que um cabo vassoura, mas vocês vão ver que ele já está super lotado aí da goiaba tailandesa gigante pessoal, esse, essa matéria que eu estou colocando aqui, chamando de matéria morta, isso aqui é uma matéria orgânica em decomposição aqui tem resto de madeira, tem resto de folha velha, é coisa que a gente chama de, a gente chama aqui de terra da capoeira é onde a gente se encontra isso aqui, onde fica debaixo das árvores, essas folhas que caem, a chuva vai caindo sobre elas então, ela fica bastante composta de micros e macronutrientes então, ela fica muito cheia de potássio, zinco, magnésio, então, ela tem tudo que a minha goiabeira precisa para dar fruto e isso aqui, eu vou provar para vocês, mostrando aqui como esse pé está bem novinho e já começa a sua produção em alta escala Edson, quantas vezes eu devo utilizar essa matéria morta aqui no pé da minha frutífera essa matéria morta, pessoal, a gente mesmo percebe quando ela está sumindo mas se você colocar aí de dois em dois ou três em três meses, no máximo três em três meses é preciso de você colocar uma camada morta dessa aqui, porque ela vai parar a umidade no pé da sua planta ela vai parar todos os nutrientes que a sua planta precisa ir e vai ficar parada aqui então, no máximo dois em dois ou três em três meses, você faz uma camada dessa aqui no pé da sua planta é o suficiente para sua planta frutificar deste jeito aí, olha que resultado incrível, gente fazendo isso com três meses, três meses, é a segunda vez que eu estou colocando essa matéria morta no pé dela e deu certíssimo, vocês podem observar que ela tem bastantes goiabas bem grandes já já está mais ou menos na hora da colheita, vou abaixar esse galho aqui para vocês verem também olha por cima dela, essa goiaba ela está bem baixinha ainda ela pode estar aí com 1,75m, 1,80m e ela está bem bonita pode observar, pode fazer que você vai colher esse mesmo resultado nós vamos usar aí apenas a matéria orgânica e você vai ver aí como vai dar resultado aí na sua frutifa pode fazer tranquilo, pode fazer sem medo de errar que eu garanto vai dar certíssimo, eu fiz, aprovei, está validado, pode fazer que vai dar certíssimo eu garanto a todos vocês aí e se vocês gostaram do meu vídeo, é aquele mesmo jeito se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo para rodar aí nas redes sociais aqui, essa goiaba era para mim ter tampado ela, eu não tampei, era para ter tampado com saquinho aliás eu não tampei quase nenhum, porque aqui tem pouco percebejo, então eles não atacam tanto assim a goiaba aqui é um lugar de pouco percebejo, mas se vocês gostaram, se inscreva aí no canal deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei e compartilhe o meu vídeo para rodar aí mais nas redes sociais no mais, vai aí aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva e um muito obrigado